O segundo piloto do avião de guerra russo abatido pela Turquia terça-feira foi recuperado pelo exército sírio, de acordo com o embaixador russo em França, Aleksandr Orlov. O outro piloto do Sukhoi 24 foi morto. A Turquia diz que quer evitar a escalada de tensão com a Rússia após este incidente. Ankara defende que os seus aviões de guerra lançaram 10 mensagens de aviso aos pilotos russos que teriam entrado em espaço aéreo turco junto à fronteira com a Síria. Entretanto, a tensão aumenta e Pequim, que apoia posições de Moscou no conflito sírio, defende a tese do Kremlin de que o Sukhoi 24 não se encontrava no céu turco quando foi abatido e dizem ter provas disso.